Quaresma de São Miguel com a Fundação A.S. 36º do dia. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendem-nos neste combate. Cê do nosso auxílio contra a malícia e ciladas do demónio. E instante e humildemente pedimos que Deus exerça sobre eles o seu império. E vós, Príncipe da milícia celeste, com a graça do poder divino, lançai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. 36º dia. O fruto da continência. Da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos 13 e 14. Como quem vive em pleno dia, comportemo-nos honestamente. Nada de cumesainas e bebedeiras, nada de devassidão e libertinagens, nada de discórdias e invejas. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não vos entregueis às coisas da carne, satisfazendo os seus desejos. Música A continência, fruto profundamente ligado à castidade, consiste na força interior para combater tudo o que é desregramento na vida sexual. É fruto do dom do temor e, por isso, deriva desta profunda consciência de vivermos como filhos de Deus. A continência só é possível a partir do profundo respeito pelo outro e por aquilo que Deus quer para o outro. Neste sentido, é fundamental como expressão do fortalecimento da vontade, aperfeiçoada pela ação do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, entende-se à luz da presença de Deus. Caso contrário, seria algo destruidor para a pessoa. Nesse sentido, na continência perfeita, própria dos religiosos e dos sacerdotes, está profundamente ligada à dimensão esponsal. O padre, ou o religioso ou a religiosa, vivem na dimensão esponsal espiritual, enquanto realização de uma vocação sobrenatural. Com São Miguel, peçamos a graça de se produzir no coração este fruto que preserva o coração de tudo aquilo que o pode manchar. Legenda Adriana Zanotto O que é 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 o que Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tente piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tente piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tente piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tente piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rugai por nós. São Miguel, rugai por nós. São Miguel, cheio de graça de Deus, rugai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rugai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rugai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rugai por nós. São Miguel, porta e estandarte da Santíssima Trindade, rugai por nós. São Miguel, guardião do Paraíso, rugai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rugai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rugai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rugai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rugai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rugai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rugai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rugai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rugai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rugai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rugai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rugai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rugai por nós. São Miguel, nosso advogado, rugai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tente piedade de nós, Senhor. Rugai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos, Senhor Jesus Cristo, santificai-nos com uma bênção sempre nova e concedei-nos, por intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Música O Príncipe Nobilíssimo dos Anjos O Príncipe Nobilíssimo dos Anjos, Valoroso Guerreiro do Altíssimo, Zeloso Defensor da Glória do Senhor, Terror dos Espíritos Rebeldes, Amor e Delícia de todos os Anjos Justos, Meu Diletíssimo Arcanjo São Miguel, Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e a minha Mãe Maria Santíssima, obtendo-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendem-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendem-nos no combate para que não pressamos no supremo juízo. Amém. 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 O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão de São Miguel, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.